Em pelo menos duas vezes por semana, cerca de 55 músicos que fazem parte do espetáculo da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, ao lado da cantora Dida LaRuscaim, se reúnem para ensaiar. Os ensaios começaram no início de abril e se intensificaram nos últimos dias. Esse será o primeiro concerto do ano da orquestra. É no Centro de Convenções da UFSM, uma das casas da Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que ocorrem os ensaios para o grande concerto desta quinta, que tem a cantora Dida LaRuscaim como uma das protagonistas. Destaque do DaVoz Brasil 2021, Dida é egressa do curso de música da Universidade Federal de Santa Maria e mestra em educação pela instituição. E embora não seja mais aluna, a UFSM ainda é a casa da artista. Dida se apresenta no palco do Morotim com um repertório que vai de música erudita até a MPB. Eu estou bem empolgada, bem ansiosa, principalmente com o programa do concerto, que vai de música de concerto até música popular. Eu acho que as pessoas vão gostar bastante do nosso programa. E também pelas comemorações e datas marcantes, datas especiais que a gente está comemorando no concerto, que é o centenário da Semana de Arte Moderna, onde o nacionalismo veio com tudo para o nosso país e a arte, a cultura brasileira foi valorizada. Então vocês podem ter certeza que vai ter muita brasilidade e muita coisa legal. De acordo com Tita Sartor, o trabalho que envolve dezenas de músicas de diversos instrumentos de cordas, madeira, metal e percussão é árduo. Mas a beleza das canções e o talento dos músicos faz valer o cansaço de cada ensaio. Olha, bastante trabalho. É muito gratificante. Eu sou muito feliz em estar coordenando e ser o maestro da Orquestra Sinfônica. Eu estou desde, olha, desde lá do final de janeiro, preparando a programação do ano também, junto com a Comissão Artística da Orquestra, mas especialmente esse concerto, para chegar aqui e estar tudo certinho. Música Música Música